E aí gente, eu sou a Maki e hoje eu trouxe a segunda parte da nossa primeira missão do servidor, a missão Koguz. A parte 1, pra quem ainda não viu, vai ficar logo aqui no card. Nela eu falo um pouco sobre a missão Koguz e mostro também a minha parte na missão. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar as artes de todos os participantes que tem bastante coisa pra mostrar. Então, prepara aí um café que o vídeo vai ser bastante longo. Pra dar um geralzão sobre as missões, as missões do nosso servidor no Discord são desafios um pouco mais elaborados, onde a gente tem um prazo mais longo pra resolver com o mais calmo que foi proposto e aproveitar esse tipo de desafio também pra evoluir nosso trabalho. E a missão Koguz foi esse start pra gente. O legal de participar de coisas assim é que a gente consegue se motivar a partir dos spoilers que os outros participantes vão deixando cair durante o mesmo desafio. E eu senti que aconteceu muito disso comigo e até com outros participantes ao longo do desafio também. Foi realmente muito legal. Por isso ainda vamos elaborar novas missões e registrar tudo isso em breve lá no nosso site desenhandocomac.com.br. Se até esse vídeo sair e já estiver lá no site, verifica a descrição ou o comentário fixado que eu deixei nesse vídeo que vai ter um link direitinho pra página de missões. Bom, com recados dados, vamos lá. Eu vou apresentar as artes por ordem de publicação. E o primeiro desenho foi o do Jão. O Jão fez o nível 1 da missão e trouxe a euforia pra gente. Pra quem ainda não viu sobre a missão, o nível 1 exigia pelo menos um personagem e explorar o shape e fileta deles que foi o que o Jão fez aqui. E apesar de ter adicionado a paleta de cores, ele ainda se encaixa no nível 1 porque o 2 exigia dois personagens pelo menos. Mas foi legal trazer o colorido pra missão porque dá pra ter uma noção melhor sobre a personagem só a partir das cores dela. E uma coisa que eu acho muito importante de acrescentar sobre o Jão é que eu não sei se é o caso desse desenho, mas ele costuma desenhar no celular. Gente, o menino desenha no celular. Eu mal consigo desenhar no papel. Mas, sobre a participação dele, achei bem legal a escolha de cores. É interessante que, eu não sei se foi essa a intenção, mas lembra a Matrioska, né? Aquela boneca russa que ela é dividida em duas partes. Quando você abre, separa uma parte da outra, ela tem uma versão dela mesma menor dentro dela. Achei bem legal. Ficou bem maneiro mesmo. Legal. Lembra mesmo. Quando eu olhei pra silhueta foi a primeira coisa que eu pensei. É que ela me lembrava uma Matrioska. Parece uma bonequinha mesmo, né? E aí eu acho que o quê? Essas cores dela mais suave acabam reforçando esse tipo de coisa. mais bonequinha, mais fofo. Não sei se foi a intenção do João trazer esse lado meigo e mais fofo da personagem, que não oferece tanto perigo, mas foi a sensação que eu tive. Tanto pelas formas que são mais arredondadas por todos os designs da personagem, como pelas cores também, né? Que tem um rosa mais clarinho, tem um branco e esse tipo de cor mais suave. Pra mim, ela é uma santa. A santa protetora dos cogumelos. Ela fica definida assim. Ah, uma coisa muito interessante e que eu queria saber a sua opinião. É uma conspiração. Manda lá. No chapéu dela, tem uma gema. E a gente sabe que o João é muito fã do quê? De Steven Universe. Aceptou. Pode ter uma referência aí. Pode ter uma referência aí. Eu tô vendo também aqui que no design todo dela, a única coisa que tem pontas é essa gema. Então pode ser que tenha alguma coisa relacionada com Steven Universe por causa da gema. Talvez seja a mesma ideia, só que talvez ela não seja tão boazinha assim. Vai que essa gema aí é muito poderosa. Sim, se você for pensar, a cor dela é diferente do resto, que é rosinha, que dá mais... Como é que se fala? Mais puro, mais bonitinho, mais fofo. Ela já é roxa, né? De repente, remetendo a alguma coisa maligna, né? Enfim, fica aí no ar. Fica aí no ar. Larguei isso aí correto. E era isso, ó. Porque a última parte que eu tinha pra falar mesmo era justamente da Matriosa, porque eu acho que, nossa, você pode até pesquisar rapidão. Então, o João tá definido aqui, ela realmente é uma santa. Uma santa boneca. Uma santa boneca de escobonelos. Eu queria saber se era esse mesmo nome. É. O pior que era. Então, vamos pro próximo. Beleza. Beleza. Ai, que lindo. O segundo desenho foi o do Biel, e esse daqui eu vi um pouquinho do processo durante as lives que ele tava fazendo. Ficou faltando a silhueta, mas eu vou deixar passar, porque eu vi que o Biel dedicou bastante tempo no desafio dele também. O Biel fez uma imagem prontinha, mesmo participando do nível 1 da missão. E como, se eu não me engano, ele é do Nordeste também, acabou trazendo essa temática do cogul cangaceiro. Essa é uma forma interessante de gerar ideias. Trazer algo da sua cultura ou de coisas que você consome pro seu trabalho. O que você achou aí do desenho do Biel? Ficou muito bom o personagem dele, achei bem legal a pintura e tudo. A iluminação, né, ficou certinho até. E é bem bacana isso mesmo, de você trazer elementos regionais pra sua arte, achei bem legal. Só que ele não é só cangaceiro, ele é um cangaceiro bruxo. Porque olha só o pentagrama no chapéu dele. Eita. Eu acho que ele mexe com magia. Ele tem ali, ó, os olhos vermelhos, não é de gente boa não. Conspirações novamente, essa daí eu não peguei. Eu deixei passar esse detalhe da, como eu não, o pentagrama. Uma coisa interessante aqui no desenho do Biel, é que aqui na silhueta dá pra notar que ela tem uma boa leitura. Se a gente deixar só a silhueta, dá pra entender o que tá acontecendo. E uma das coisas que faz isso acontecer são esses espaços negativos que ele adicionou, por exemplo, aqui entre o braço e o corpo. Que é essa partezinha aqui, ó. Só por esse detalhe, a gente consegue ler melhor do que se o braço estivesse completamente em cima do corpo. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é que vai tá na descrição, é o Instagram de todo mundo. Então, o Instagram do Biel e do João, que eu acabei de mostrar, vai tá na descrição. Ao longo do vídeo eu vou lembrando que o Instagram de cada um vai tá na descrição, de quem eu tiver acesso, é claro. O terceiro participante foi o Betel. E ele acabou não fazendo tudo que a missão 1 exigia. Mas, como eu disse lá no caso do Biel, eu vou deixar passar dessa vez, porque é a primeira missão. E a gente vai trabalhando melhor disso nas próximas. O Betel escolheu o nível 1 da missão. E eu gostei muito desse visual aqui. O que você achou dessa personagem? Pelas cores, vamos comentar da parte das cores primeiro. Qual a sensação que te passa nesses tons, assim? Só de olhar assim, parece perigoso ou não parece? Como é que é? Porque no caso do João era um negócio mais fofinho. E nesse caso, esse conjunto de cores? As cores que ele escolheu me remete a coisas relacionadas à realeza. Que o roxo, ele é isso mesmo, né? Então, eu olho pra ela, eu penso nela como uma princesa. E eu até ia comentar que ela lembra o oco da princesa Jujuba da Hora da Aventura, né? Nossa, é mesmo? Mas o que mais chama atenção nessa personagem é o sorriso. Você olha pra ela, você dá de cara com o sorriso. Só que tem mais coisa por trás desse sorriso. Que sorriso? É um sorriso sincero? Ou é um sorriso que esconde uma tristeza profunda em seu interior? Nunca saberemos. Porque, olha só, como ela não tem as sobrancelhas, né? Então, não fica claro pra gente. Então, a gente consegue pensar e refletir sobre quem é essa personagem? Quem é essa princesa? Será ela uma princesa mesmo? Só que tem muito mais coisas. Por exemplo, olha só que interessante. A roupa que ele escolheu pra ela, na minha visão, é uma roupa fina. Uma roupa que uma princesa mesmo vestiria. É elegante. Porém, ele colocou um acessório, a toquinha. Que é uma toca... De pijama. É, uma coisa casual, né? Que você usaria. Então, é muito interessante isso do ponto de vista de moda, né? Porque poucas pessoas sabem, mas eu sou um grande especialista de moda. Isso é verdade. Poucos sabem. Nem eu sabia. Poucos não sabem. E ter esse vestido e essa toquinha dá um contraste, sabe? Então, se ela for realmente uma princesa, você percebe que ela não é uma princesa mimada, que sabe... Só veste rosa e vestida. É, e só usa... E só dorme em lençóis de seda e coisas... Ela parece que é uma pessoa do povão, né? Acho que ela é uma pessoa que sairia escondida do castelo pra brincar com os plebeus cogumelos, por exemplo. Hum, princesa do povo. Sim. Arrasou. Corta. Quando eu olhei esse sorriso, na verdade, me dava vontade de correr. Eu tive uma impressão um pouquinho diferente, assim. Se eu visse ela no meio da floresta, eu correria. Olha esse sorriso. Tem até pontas, agora também ele parece um coração. Ao mesmo tempo. Então, assim, a gente nunca sabe, né? Eles são um pouco enigmáticos. É o que eles estão trazendo pra gente o tempo todo. Sim, uma coisa interessante é que se ela for mesmo, como eu falei, uma princesa, é como se ela estivesse sendo obrigada a participar de um evento, de uma festa no reino. Só que ela não quer. Ela quer até lá no meio dos plebeus, brincando, sei lá, fazendo qualquer coisa. Aí vestiram a roupa nela e ela colocou a touca. É, vestiram ela contra vontade. Ela colocou a touquinha só pra dar a personalidade dela. Só pra tentar expressar através da touca a personalidade dela. Ela botou o sorriso na cara. Ela desenhou o sorriso na cara dela. Por quê? Porque a sociedade impõe isso. Ela quer que a gente esteja sempre sorrindo, sempre perfeito. Não, é falso. Porque ela quer estar em outro lugar. Ela quer matar com a galera dela. A galera cogumelo. Eu achei ótimo. Com certeza é isso. Nem sapato ela tem. Cadê o sapato? Tirou. Ou pegou fogo, né? Porque essas coisas... Você trouxe a parte da realeza. Pegou fogo. Você trouxe a parte da realeza e eu não tinha pensado nisso. Porque eu não foquei tanto na parte do roxo. Eu até pensei no roxo. Só que eu pensei no negócio mais tóxico. Eu não sei. Eu sei que o verde estaria pro tóxico ali. Mas eu acho que o roxo também. E aí eu pensei duas coisas. Ou ela seria uma pessoa tóxica. Eu pensei ali no sorriso mais como maligno. E também um pouco perigosa. Porque como ela tem esse conjunto de vermelho. De um vinho ali pro laranja. Eu pensei que ela seria algo flamejante. Então assim, um pouco de perigo aí pra mim, né? Olhando aqui do meu ponto de vista. Outro detalhe que eu peguei. Que me faz pensar isso. É que ela parece que tem braço de Mega Man. Então ali, ó. No meinho. Tem uns laranjas. Então o que faz esse laranja aqui no meio? Parece fogo. Parece que ela vai soltar bola de fogo. De flor. Não sei. Alguma coisa. Olha, Maka. Esse foi um detalhe muito bem pegado por sua parte. Quero parabenizá-la. Muito obrigada. E realmente... Você foi muito gentil. E realmente pode ser isso mesmo, viu? Mas não sei. Mas eu gostei mais da sua ideia de princesa. Vamos saber, né? Vamos perguntar ao Betel depois. Depois que ele parar de jogar os jogos lá. Que ele não me chamou mais pra jogar. A gente conversa um pouco sobre esse personagem. Porque outra coisa que eu vi muito no desafio. Foi que vocês não trouxeram tantos nomes dos personagens. Por exemplo, o Betel e o... E o Biel. Eles não colocaram o nome e nem um pouquinho da descrição. Não era o requisito. Mas é interessante trazer esse tipo de informação aqui. Mas pra esse funcionou muito bem. Porque a gente tá fazendo conspirações. Então a culpa é de vocês mesmo. Então bora pro próximo? Bora. Bora. Vamos beber mais uma água aqui. É isso que eu tenho que fazer no vídeo. Igual você. Essa é uma vaca. Como é que tu sabe o que é uma vaca? É uma vaca que eu comei no pasto. É que ela comeu tudo. Então tá certo. Vamos embora. Aprendam com ele, tá? Não. Não? Agora é do fanático. Devo dizer pra você se preparar agora. Deixa eu fazer a apresentação primeiro. Mas essa casa também é uma estranha. Você achou que é uma casa? Nem vou fazer a introdução. A gente já vai começar falando. É uma casa. Na tua visão é uma casa. É uma casa. É o que então? Ih caramba. Sem olhar a descrição. Porque ele não tá olhando a descrição agora. Eu sei porque eu tive que ler porque eu tava fazendo o roteiro antes. Mas o que que tu acha aí? Bom, quando eu olhei logo de cara eu pensei que era uma torre. Sei lá, o lugar onde a personagem... O lugar onde a personagem mora. Mas aí tem essa... Sei lá, esse cordão ligando ela. A casa, entre aspas. Então, de repente, a casa, na verdade, é o corpo dela. E não tem aqueles peixes que tem uma anteninha assim, brilhante. Aí você pensa que é uma coisa bonita, mas na verdade ele... Né? Suga a sua alma. É, então pode ser que ele use essa menininha como um chamariz, uma isca, porque ele come gente, talvez. Mas não sei, porque tem um carro aqui. Não sei. Até o momento ele não viu a descrição ainda. Então, foi isso aí a análise, tá? Fanático do... Da sua criação. Agora a gente vai ler um pouquinho aqui, só pra... Eu não vou ler tudo, porque eu já vi um pouquinho disso aqui. Eu não sei se eu vou poder colocar isso aqui no YouTube. Mas, eu vou deixar lá no site todas essas informações pra vocês lerem direitinho depois. Ou vocês podem pausar o vídeo também e ler depois isso aí. Mas, isso aqui que o Fanático fez é um Cogu parasita. Ele vive em florestas, como pinheiros e abismos. Ele pesa 90 quilos, a altura é 10 metros e 10 e a largura é 1 metro e meio. Esse Cogu parasita, ele tem uma habilidade de disparar um gás pelas glândulas dele. E, dependendo do objetivo, o gás causa diferentes efeitos. Então, ele pode aumentar o sentimento de piedade, vai ter um gás sonífero, um gás rejuvenescedor e outros também. Ele se alimenta usando cipó, que é uma espécie de canuto, que é isso aqui que você tinha comentado, né? E ele consome nutrientes e a alma dependendo da sua vítima. Ninguém sabe como surgiu. E tudo que sabem sobre ele é que ele vive durante o dia nas cavernas. E, quando anoitece, ele sai para as estradas bem longe da cidade, para que a vítima não possa escapar ou pedir ajuda. O que é que você achou, depois de ler a descrição, com relação à sua suposição ali, quando você viu a imagem? Olha, Marcos, tenho só uma palavra para descrever esse cogumelo. Bicho ruim. Bicho ruim. É, foi o que eu coloquei ali no meu roteiro, só tinha esse para falar também. Ó. Que eu achava que era um dos cogumos mais perigosos e um dos maiores que a gente tem também. Eu não sei se ganha de algum do disco, né? Que a gente vai ver mais para frente para comparar. Mas esse, certamente, é um dos mais perigosos. Então, eu passo o dia na caverna, de boa, sai de noite para caçar e volta. É só isso que ele faz. Caçar e absorver almas e nutrientes. Bicho ruim. E parece que é fofo até. Parece, olha esses olhinhos. Quem vê, pensa que é fofo. Vai chegando, traiçoeiro. Faz uma roupadinha, olha isso. Muito bonitinho. Eu acho que é isso. A gente não tem conspirações para falar, porque ele já diz tudo sobre ele. Então, a gente precisa nem conspirar. E ele já veio se revelando. Não precisou fazer mais nada. Vamos para o próximo. O próximo participante é o Tóxico. Que, na verdade, verdadeira mesmo, eu chamo ele de Tóxico. Ele colocou no servidor que ele deu o máximo dele para criar os personagens. E isso é ótimo, porque essa vai ser a ideia de quando a gente estiver em missões lá no servidor. Meio que a gente vai tentar equilibrar desafios mais simples com esses que exigem um pouquinho mais da gente também. O interessante é que, pela cartola, você pode se sentir tentado a pensar que ele é um mágico ou alguma coisa assim, né? Mas, se você olhar com mais atenção, você vai ver que tem mais do que isso. Veja bem. Ele tem na cintura dele alguns frasquinhos. Ele tem no pescoço o cogumelo ali. Pingentinho. O pingente. E, na mão, uma maletinha de cogumelo. Então, isso me faz pensar que ele é algum tipo de colecionador ou algum tipo de alquimista. Então, ele se embrenha pela floresta, ou seja, lá onde mais nasçam cogumelos. E coleciona, e pega, e coleta para poder fazer essas poções que ele usa na cintura. Tá vendo? É interessante que, apesar da cartola e da roupa, o calçado dele é um tênis, né? Por quê? Porque ele precisa ir para vários lugares. E tem coisa mais confortável do que tênis? Não tem. Então, ele coloca o tênis dele e vai caçar cogumelos. Porque ele preza pelo conforto, acima da elegância. E esse corvo aí? O corvo pode ser o familiar dele. Todos os olhos da magia têm um familiar. Ah, tem outra coisa importante. Quando você vai por esses lugares, você tem que ser presado pela segurança também. Tem que ser sorrateiro. Então, não, pela segurança. Ah, tá. Olha só as luvas que ele tá usando. Não dá a impressão de ser um negócio grosso. De couro. É isso, que daí ele pode tocar em, de repente, coisas ácidas, que ele não vai se machucar, né? Então, eu imagino, imagina, por exemplo, assim, um cogumelo específico que nasce embaixo de pequenas regiões que tem poços de ácido. Então, ele precisa enfiar a mão ali dentro para pegar aquele cogumelo que nasceu no fundo. Alguma coisa assim. Ou, então, cogumelos que nascem entre plantas carnívoras. Então, ele tem que enfiar a mão entre as plantas carnívoras. Então, elas vão morder, mas não vai acontecer nada com ele. Já esse outro desenho que ele fez, você bate o olho, você já pensa o quê? Adventure Time. Mas tem mais coisa. Como ele usa cartola, ele me lembrou o personagem anterior. Será que essa não é a versão jovem daquele outro personagem? Hum, eu acho que não. Porque ele parece muito mais alto em proporção. Esse parece bem mais largo. Mas só que ele parece menor. Ele poderia ter ficado mais largo, só que ele parece menor. Não, não, não. É porque isso aí é truque de câmera. Você consegue fazer isso aí, fora que adolescente, né? A pessoa mais jovem, ele, às vezes, é mais magro, né? Mais comprido, sei lá. Mas é truque de câmera esse daí. Eu tô achando que não é, não. Pode ser, mas a diferença na estrutura, eu acho que é licença poética. Esses artistas, é tudo assim, sabe? Entendi, é. Quando a gente tá falando de artista, não dá pra ficar discordando muito, né? Então, se o assunto é licença poética, a gente deixa passar. Agora a gente vai pro PowerPoint do nosso sexto participante, que é o Jan. O Jan parece que tava se especializando em PowerPoint, pelo que eu fiquei sabendo lá no nosso servidor. E aí ele trouxe esse sagradinho pra gente, que tem até capa. O que você achou já da apresentação aí do Jan? Achei fino, hein? Ficou muito legal. Tô curioso pra saber o que tem dentro. Assim, uma pergunta que eu tava... Faz uma semana que eu tô esperando pra fazer. De 1 a 2, qual a sua nota pra esse PowerPoint, essa página inicial aí do Jan? É 2. 2. Então, Jan, a sua nota é 2. Na nossa avaliação, 2 é um número muito bom. Então, esteja satisfeito com isso. Vamos pra próxima página. Então, lê aí a página 2 do Jan, o que é que ele trouxe. Com uma voz, assim, de... Sabe? Uma coisa mais claçuda. É como eu imaginei o Jan escrevendo isso aqui, né? Então, uma coisa mais... Sim. Eu acho que quando ele escreveu, ele tava pensando assim. Primeiramente, obrigado ao Máquio, desenhando com o Máquio pelo desafio. Me fez sair da zona de conforto e trabalhar bastante pra chegar no resultado. Ha, ha! Eu vejo alguns errinhos aqui e ali, mas no geral foi uma grande experiência. Eu aprendi muito nesse curto período de tempo. Então, muitíssimo obrigado. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos isso aí que é a entonação que o Jan, né, pensou. Eu consegui, na minha locução, eu consegui captar o sentimento dele na hora de estar escrevendo isso aqui. Verdade. Incrível. Quem for do servidor e conheceu, o Jan deixa aí no comentário pra dizer se não é igualzinho pras outras pessoas que ainda não conhecem ele. Vamos analisar aqui essa parte do texto antes da gente passar? Será que é bom? Acho que é um pouquinho bom. Primeiramente, um obrigado para a Máquio desenhando com o Máquio pelo desafio. Primeiro, eu pensei duas coisas. Eu jurava que ele ia fazer assim. Primeiramente, um obrigado pra desenhando com o Máquio. Mas ele foi um pouco, né, foi até cheio de classe, ó. Pra Máquio desenhando com o Máquio. Mostrou que me conhece. Porque se ele não me conhecesse tanto assim, ele ia falar pra desenhando com o Máquio. Não é? Sim. Aí, ele fez aqui o que que você acha que ele... O que que ele quis dizer com esse primeiramente obrigado, que me fez sair da zona de conforto. Uma palavra. Como é que você definiria isso em uma palavra? Se adivinhar mesmo o que eu tô pensando, hein? Do nota dois. Incentivo. Ah, você tá muito bonzinho. Puxa saco. Ah, aí. Aê, Jan. Arrasou, hein? Eu precisava também ser tão maligno como Jan. Ele é tão fofo. O que que você ia comentar? É... Essa introdução, pra mim, também, ela é uma clara tentativa de tentar apagar os erros do passado. Porque, como sabemos, o Jan, ele já conspira... Ele vive conspirando contra a Máquio. Ele já tentou banila da própria live dela, coitada. Mal começou. E... E no servidor, eles ficam se alfinetando a todo momento. É, eu acho que foi isso. Ele tentou fazer uma média comigo aqui. E aí, ele fez uma página especial pra agradecer. A gente reclama? Não. Não, a gente não reclama, mas a gente expõe um pouquinho. Acho que foi uma tentativa válida. Acho nobre da parte dele. Mas a gente tá de olho. A gente conhece... A gente sabe o que se passa naquele coração... Naquele coração maligno. Naquele coração amargo. A gente sabe o que se passa naquele coração amargo. Aí, agora, esse trechinho final, eu achei que ele já começou a se desculpar um pouco. Assim, pra não... Sabe? Se ficar um pouco ruim, ele já tá se desculpando. Eu vejo alguns errinhos aqui e ali. O que que tu acha disso? Eu vejo que, apesar de tudo, é uma pessoa humilde, né? É incrível, mas não se ganhe, pessoas. Mesmo assim, quem quiser ver mais, vai lá no canal dele. Nossa, esse foi um merchan, hein? Top. O Jean, como vocês podem ver, é uma pessoa que elabora bem os projetos dele. Não quer ficar atrás do negócio. Então, ele se dedicou bastante. Eu acompanhei um pouquinho desse processo dele em live também. A sorte é que eu não levei spoilers do que ele tava fazendo em texto. Eu levei uns spoilers das imagens, mas os textos eu só li depois, mesmo na hora de fazer o roteiro. E eu achei que ficou tudo muito legal. Aqui na página 3, tem um resumo sobre o grupo que ele criou. E que é bem interessante pra gente ter uma visão geral sobre a ideia dele. Mas eu vou pular aqui, porque nas próximas páginas, ele fala também sobre cada um dos personagens. Mas, você pode ler, pausando o vídeo aí depois. Ou depois lá no site, que eu também vou deixar todas as informações por lá. Aqui na página 4, ele conta uma aventura envolvendo esse grupo. Que trouxe um pouquinho mais de imersão pra gente. Eu também vou pular essa página, porque ela é um pouco grande. Mas vocês podem ver, pausando o vídeo, ou também lá no site depois. Vamos pra próxima página. E aqui, a gente tem a primeira personagem desse grupo. A Anemone. A mais inteligente do grupo. Gosta de curar os outros ao pequeno custo de ouvir seus gritos de dor. Possui um cajado de espinhos e usa roupas leves. Qual a primeira sensação que você tem ao ver esse conjunto de cores que ele escolheu? Os elementos, como o cajado de espinhos ali, a parte do cabelo, a expressão. O que você acha, assim? Quem repara nos olhos brilhantes dela, não percebe essa natureza sádica que ela tem, né? Mas, tem que concordar, né? Que ela faz jus ao título de A Beleza do Grupo, né? Que ele colocou na página anterior. Ela me passa uma sensação, assim, de ser de toxicidade. Ela tem umas coisas escorrendo, né? Pelo cabelo dela. Será que é algum tipo de líquido isso? Então, é uma pessoa com quem você pensaria duas vezes antes de se aproximar. De pedir ajuda. Como é que vai pedir ajuda uma coisa dessa? Uma coisa que eu tô pensando aqui desses cabelos em líquido, é dela consumir a alma deles. Como é que ela cura os outros com isso? Porque eu só consigo imaginar ela consumindo e não curando. É. Eu acho que tem uma enganação aí nesse meio. Ela promete a cura, mas essa cura é pra ela mesma. É interessante, porque é um ponto, assim, de... Pode. Dos padrões, né? Então, quando você pensa em cura, sei lá. Se ela fosse uma personagem com um azulzinho mais claro, talvez um verde. Alguma coisa que remetesse à saúde, ao hospital, sei lá. Mas, ela não. Pra mim, eu vejo ela, penso em veneno, sei lá. Então, é interessante, né? Essa quebra de paradigmas. O Jean é uma pessoa disruptiva. É um jovem disruptivo. Isso é verdade. Mas, é aquilo, né? Liberdade criativa de cada artista. Então, no caso do Jean, às vezes ele tá passando um pouquinho dele. A parte da cura que ele vê no personagem dele é um negócio mais das trevas, por exemplo. Então, pra ele, as trevas é tudo de bom. Então, talvez seja esse tipo de cura que ele trouxe aqui pra Nemone. Será que ela é uma manifestação do que tem no coração dele? Agora, agora você chegou num ponto que eu não posso nem mentir, ó. Tá lá no roteiro. Mas, eu fiz uma conspiração que a gente vai ver depois. Antes de ler, eu não tinha lido esse negócio aqui, não. Eu ia lendo e eu pensei, ih... Cheguei nessa personagem aqui, eu pensei... Não, no segundo. No segundo personagem, eu comecei a pensar. Eu acho que o Jean trouxe uma característica dele pra cada um dos personagens. Essa daqui já tem uma. Vamos pro próximo? Aí você me diz no final o que você acha disso. Agora a gente tem o Deron, o anti-herói. Fraco contra coisas fofas, porém o mais forte do grupo. Caso o inimigo não seja fofo. Possui um martelo de pedra e usa uma armadura de cavaleiro que realça sua beleza exterior. Ele mesmo disse isso. Tá. Aqui, narcisismo. E isso aqui é mais o quê? Esse ele mesmo disse isso é o quê? Não é mais uma característica do próprio Jean que se auto-declara charmoso? Certeza. Será que ele é tipo o Voldemort? O Voldemort, ele separou a alma dele em sete horcrux. O Jean separou a alma dele... Em três personagens. Nos três personagens. E se ele criar mais, talvez ele coloque um pouquinho mais lá. Eu vou ficar de olho nisso. Pode ser. Isso aqui, ó. Ele colocou aqui, entre parênteses, pra mim, foi o ponto que eu vi assim. Cheguei no segundo personagem e o Jean colocou uma característica dele em cada um desses personagens. O que você acha do visual do Deron? Bom, a arma que ele usa é bastante legal, né? O martelo dele dá a sensação de que ele é tão pesado que ele enverga o cabo, né? Os golpes devem ser bem potentes, que dá pra meio que ir girando o negócio, né? Sim. Então, esse é um detalhe bem legal. Tipo um chicote, assim, sei lá. Mas que não é tão flexível assim também. E ele já tem cores mais bondosas, né? Do que a Nemone. Sim. A armadura ficou bem bacana. Você vê que essa parte da frente, né? Eu não sei como é que chama. Mas ela tem umas dobradiças, ó. Que é, talvez, pra facilitar os movimentos e tal. Isso é interessante. Porque, às vezes, a gente desenha uma armadura que o personagem, na real, ele nem ia conseguir se mover. Sim, sim. E é interessante, ó. Porque, por exemplo, as ombreiras da armadura também, você vê que tem uns negócios assim. Tem um espaço ali, né? Então, ele conseguiria levantar os braços e tal. Não tá colado no corpo. Então, tá na hora de trocar a arma, porque ela tá meio, né, desgastada já. Já usou demais. Mas, vamos pro próximo personagem. Agora, a gente tem Gaian, o arqueiro milp. Não se engane, erra 9 de 10 flechas. Mas, as que acerta, é dano crítico na certa. Seu arco é um presente que foi passado de geração em geração. Feito dos galhos mais duráveis de todo o reino. Capaz de atravessar qualquer inimigo com suas flechas. Usa roupas leves. Ele é milp. Precisa de agilidade. Qual o primeiro, antes da gente comentar o design do personagem. Qual a característica do Jean que tá aqui no Gaian? É, não sei. Algumas conversas ali, de que o Jean é milp. Ah. Então, ele colocou, ele usa óculos, parece. Se eu não me engano, o Jean vai ter que confirmar isso aí pra gente. Mas, se eu não me engano, o Jean é milp. E é por isso que ele colocou. Aí, só reforça que os outros dois personagens realmente têm uma característica dele. Cada um tem uma. Pode ser. Mas, também, esse arqueiro tá errado. Ele tá olhando pra uma direção, mas a flecha tá mais pra baixo. Aí, não ajuda, né? Companheiro Gaian. Ah, é Gaian. Gaian, olha lá. Ah, eu coloquei Gaian. Eu falei Gaian. Ah, nossa. Então, eu falei errado. É Gaian, gente. Não sei. Também não sei. Cada um falou de jeito aí. Algum desses dois deve ser. É, aí realmente não dá pra dizer que é só porque ele é milp, né? A pessoa quer atirar flecha já no nível hard. Às vezes, começou agora. E aí, já tá querendo fazer igual você, que tava resolvendo com o Mago, já queria fazer sem olhar. Aí, fica difícil acertar o negócio, né? Esse tipo de página aqui é uma das coisas que eu, particularmente, mais gosto de ver. É legal ver o brilho do projeto, depois de finalizado assim, porque eu acho que conecta um pouco a gente, pelo menos me conecta um pouco, com as explorações que a pessoa fez no momento que ela tava fazendo esse tipo de projeto. Tem thumbnails de outras possibilidades de cenários, esquetes, os personagens, o esboço do cenário final, armas e também o golem que tá na cena final em outro formato. Isso, pelo menos, foi o que eu lembro que o Jamie disse durante a live. Se empenhar, sim, em desafios como esses é muito legal pra construir projeto. Acho que é uma das melhores formas de você saber se conseguiria trabalhar em um projeto mantendo o mesmo estilo de arte. Também seria a oportunidade de você testar e ver como você lida com prazo quando precisa organizar seu tempo dentro de um tempo, né, específico. Também dá pra usar o projeto final como portfólio, já que dá pra gerar bastante conteúdo a partir desse tipo de desafio. e é aquilo de ter mais motivação pra levar uma coisa até o final e que é super importante pra gente também. O que você acha aqui da parte da exploração? Acho bem interessante, bem legal. Gostei desse golem que ele fez. Sim, é legal. Ah, aqui já aparece ele, olha. Ele falou que essa rocha aqui, que é a parte do cenário, olha, essa parede, essa como é? Muralha, né? É o golem. É o golem. Sim. Legal. É bom que aqui a gente tem um pouquinho mais de informação, né, de que não foi só jogar o personagem lá, ele foi criando coisas, compondo até chegar no resultado final. Nossa. E aqui é a parte do cenário. O Jean fez um nível 3 desafio, então ele fez tudo. Ah, legal, hein? Então ele fez os personagens, trabalhou no shape, na silhueta, paleta de cores, o ambiente, contou a história. Então ele pegou todo o negócio. Bem massa, hein? Ficou bacana. Eu lembro que o Jean tinha colocado um spoiler aqui. Agora, onde tá? Um spoiler não, como é o nome? Um easter egg. Spoiler. Um easter egg. Agora eu não lembro aonde é que tava esse easter egg. Será que acabou sendo apagado? Ah, achei. Será que tu acha? É muito pequeno o detalhe. Então, eu pensei em colocar uns easter eggs no negócio, né? Mas ficou difícil pensar uma característica de cada pessoa que tá mais ativo no servidor. E eu acabei não colocando no final. Mas foi muito legal o Jean ter colocado isso aqui. Batatinha, batatão. Eu só não canto uma música pra você agora porque é vergonha alheia demais. Essa é a minha introdução. O Batata é o nosso sétimo participante. E ele trouxe pra gente o Fungoncio da Silva. Batata sempre criativo com os nomes dele. O apelido é Fungus Merlin. E olha aqui a surpresa. Eu imagino que Merlin seja uma referência àquele mago lá, né? Não tem um mago chamado Merlin? Tem, tem um mago chamado Merlin. Acho que eu peguei aqui a ideia, hein? Nunca pego as referências que eles jogam no servidor. Mas essa eu não deixei passar. Então, gente, o Fungoncio, ele era uma pessoa simples. Apenas mais um na multidão. Até que um dia, durante uma tempestade, ele se perdeu e foi parar na casa do mago do reino. E se tornou seu aprendiz. E o legal é que, pelo desenho, a gente já consegue saber algumas coisas sobre ele. Por exemplo, ele parece ser uma pessoa bastante estudiosa, né? Você vê pelos pergaminhos jogados no chão e tal. E ele parece ser uma pessoa bastante gentil, né? Sim. Pra mim, o que reforça bastante esse lado gentil é a cor, o azul, né? É um negócio bem fofo. E tudo redondinho, né? É, tudo redondinho. O sorriso. Ele tem elementos, coisinhas de mago. Eu acho que ali é tipo um pingente ali no centro, né? Tem as estrelinhas, que é uma coisa que tem magos em alguns, né? Na roupa ali, a parte de estrelas. É importante dizer que é uma arte tradicional, que foi pintada com giz de cera. Parabéns, Batata. Muito bem. Só que aqui, você dá o parabéns de um lado, só que do outro eu já fico pensando. Olha o PS que ele colocou. Tinha outros, só que eu tava cansado de pintar com giz de cera. E nem sei pintar direito. Tava cansado. Ele deixou cansaço. Apetar e não trazer os outros personagens que estavam muito legais. Eu nem sei onde estão esses personagens. Eu vou esperar o Batata trazer esse personagem pra gente colocar lá no site depois. Porque tava muito legal. Então assim, um parabéns. Porque o Batata foi lá e pintou o negócio tudo à mão. Fez no papel mesmo, do jeito que ele conseguiu. Só que tava cansado. Foi isso que o Batata fez. Eu vou deixar também na descrição de alguns eu tô esquecendo. Mas eu vou colocar no vídeo depois, na edição, que o Instagram de cada um tá na descrição. O do Batata tá aí também. O oitavo participante é o Lenago, que trouxe pra gente Micena. E o Micenas, ele é um nobre. E aí você pode pensar, ah, o nobre, privilegiado, tem vida fácil. Mas não é bem assim, não. Ele está em busca de respostas. Respostas pra quê, você me pergunta? Pra uma maldição de família. Ele nasceu com uma marca. E diz a lenda que quem nasce com essa marca vai ter o pior destino possível. Então assim, eu tenho medo. E é legal porque na ilustração que ele fez, eu acho que ele conseguiu, pelo menos pra mim, ele conseguiu me passar o peso que carregar essa marca tem nesse personagem. Então você vê que ele tá lá no canto dele, de noite, olhando pra marca, pensativo, né? Então ele não tá feliz, ele tá pensando no futuro. Será que eu vou achar a resposta pra essa maldição? E ele tá ali no canto dele. Ou eu vou ter que conviver com isso, né? A expressão dele mostra bem isso mesmo. Pra mim também passou essa sensação, você falando agora disso aí. Eu vou deixar também na descrição o Instagram do Lenago. Depois dá uma conferida aí também. Esse aqui é o desenho da Milena e ela deixou aqui uma observação. Comecei a postar meus desenhos agora e nem sabia que estavam nesse desafio. Quando eu soube, fui fazer correndo, pois era o último dia do prazo. Tá aí as considerações da Milena. O nome dele é Coguinho. E ele se tornou um fugitivo da aldeia Cogu após terem acusado ele de ter roubado o sete do rei. Aí eu fiquei pensando uma das coisas. Será que o sete do rei é o do meu rei Cogu? O meu boleto? Porque o pessoal tava fazendo ali umas conspirações de que um ia invadir o reino do outro. Cara, um com seus cogumelos, todo mundo queria ser o mais forte. O meu rei tem um sete. E esse daqui foi acusado de ter roubado o sete na aldeia Cogu. Será que eles tão ali nos mesmos ambientes? Como é que alguém com essa cara fofinha vai roubar o sete do rei, gente? Não, eu sou Tim Coguinho. Ele é inocente na minha opinião. Eu também. E falem o que quiser, mas esse Coguinho nunca ousaria roubar o sete do rei. Então eu também concordo, faço das suas as minhas palavras. Mas Coguinho nunca ousaria tocar no sete do rei. Duvido. É, mas vamos ver aí o que o destino reserva pro Coguinho. Pra quem conhece um pouco do jeito do Lone, sabe que não era muito comum ele fazer tantos desenhos assim em pouco tempo. E eu devo dizer que a gente amou porque ele fez quatro personagens durante esse mês da missão Cogus. O que eu mais gosto das coisas do Lone é que tem muita fofura envolvida. Mas ao mesmo tempo tem um contraste com coisas tipo isso aqui da Amanita Muscaria. Acho que ele sempre tenta enganar a gente também, assim como alguns outros participantes. Outra característica do Lone é o perfeccionismo. Olha essa lineart aqui. Então o que você acha aí do personagem do Lone? Primeiro personagem. Antes de mais nada, eu quero fazer uma declaração aqui. Muitas pessoas não acreditam, mas o Lone não é um bot. Ele é uma pessoa. É um dos dois melhores moderadores de server de Discord que eu conheço na minha vida. E olha que eu já vivi muito. E muita gente pensa que ele é um bot, gente. Mas não, não é bot, não. As pessoas acham que a gente programou ele. Mas não, ele é uma pessoa. Um ser humano. Eu acho. Será que é uma pessoa, né? Eu acho. Sim, sim, eu acho que é. Fora as programações que a gente tem que fazer nele direto, acho que é uma pessoa, sim. Sim. E não só isso. Lone é o número um do servidor. Depois de mim, ele que entrou primeiro no servidor e ajudou a construir aquilo tudo ali. Uma coisa interessante que eu acredito que ele pegou referências do Dungeons & Dragons, né? Que é um sistema de RPG. Porque ele colocou o nome do monstro. Colocou o port e o tipo, o port barra tipo do monstro, né? Que é um small mushroom. E o alinhamento dele, né? Muitos, acho que a maioria dos monstros desse tipo, eles são, eles não tem alinhamento, né? Normalmente, um personagem comum, ele seria, tipo, neutro e bom, alguma coisa assim. E esse daí, ele é sem alinhamento algum, né? Que já define o que ele é, né? Porque ele não tem, ele não pensa, né? Ele não raciocina, né? Ele é sem mente, como ele descreveu ali. Ele só vaga por vagar e ataca quem ameaçar ele. Ficou muito legal, gostei bastante. E essas bocas realmente dão medo. É verdade, porque o bichinho é todo fofinho, mas tem uns, o que que seria isso? Uns dentes presas, né? Presas, olhos. E aí tem boca, muitos olhos, né? Então o bichinho é todo fofinho, mas tem esse contraste também com o negócio maligno, né? E olha o formato dessas pupilas, né? O negócio mais estreito de bicho. Ah, legal, né? A escala dele, ó. Sim. Ele é bem pequeno mesmo. Isso é bem legal, uma forma de representar a escala, né? Porque ele considerou um humano, uma altura padrão ali, de um humano com um personagem. Isso é muito legal pra gente visualizar. Porque quando você coloca na descrição, por exemplo, ali que ele colocou pequeno cogumelo selvagem, a gente sabe que é pequeno, mas não sabe o quão pequeno ele é. E aí quando você coloca esse tipo de representação na sua imagem, a gente consegue visualizar melhor, né? Tem um pouco mais de imersão sobre a escala do personagem naquele mundo. O segundo personagem dele é o Cláteros Huber. Eu acho que é assim que fala, né? Acho que sim. São os principais cavaleiros do reino. E aqui já dá pra ver que as bruxas, nesse universo que ele criou, causam bastante. Ele contém a corrupção usando a gaiola de bruxa pra capturar suas almas e a sua espada pra se defender. Eu achei muito da hora esse personagem. Eu gosto muito desse traço que ele faz. A roupinha ficou muito bonitinha, né? Ficou bem bacana. A ideia da gaiola de bruxa ficou massa também. Gostei. Uma coisa interessante também é que o alinhamento dele é chaotic good. Então ele não segue, ele não costuma, da forma como eu entendo, ele não costuma seguir leis ou um código de honra, né? Ele basicamente faz o que dá na telha. Mas ele é bom. Ele é essencialmente bom, né? E então eu acho que é esse lado bom que move ele a capturar a... As bruxas que é um problema ali pro universo deles, né? Sim, e a conter a corrupção. O que eu gostei dessa parte da roupa é que ela traz uma sensação de peso, né? Ela parece uma roupa bem pesada. Até a silhueta ficou bem legal. Ficou bem legal, né? E aqui eu não sei se era isso mesmo, né? Esse vermelhinho aqui na gaiola. Mas só agora que eu tava notando que seria uma alma de bruxa capturada. Eu achei muito legal se foi isso mesmo. Bom, o próximo aqui é o Geoglossum Kukkeianun. Ele é um animal normal, né? Ele não é um cogumelo. Mas é interessante, né? Porque a gente já fica conhecendo mais um pouco da fauna que compõe o universo que o Loni pensou, né? Só uma coisa aqui, que ele é uma besta pequena. Mas não sei, hein? Se esse bicho fica de pele, fica quase praticamente do tamanho do humano. Acho que tá pra mais, pra médio. É, fica mesmo praticamente. E aí ele fala que uma das características que ele colocou é que ele é curioso. E a cena representou muito bem isso, né? Então é legal quando você traz um pouco disso na descrição e que você consegue enxergar isso na cena. Ele tá aqui bem numa pose, assim, bem de curioso mesmo, né? Parejando. Parejando, tateando ali o espaço. O último personagem do Loni é o Coprinus Atramentarius. Eu não entendi muito bem esse mais, mas eu acho que... Eu imagino assim, né? O nome dele é Coprinus e a raça dele é o Clatrus Archery. Eu acho que é isso. O Coprinus, ele protege o reino. E apesar dele ter essa aparência que é bem fofa mesmo, ele tem essa cauda dele que é muito perigosa. Ela tem muita força e a substância dela, nessas pontas ali, você vê que tem uma tinta, ela pode ser tanto usada para um lado bom, ali no lado artístico dele, que é a tinta, mas também ela é muito tóxica. Então ele é fofinho, mas nem tão fofinho assim. É interessante que ele usa... que ele é pintor e ele usa a própria tinta que ele mesmo produz, né? Sim, é. Outra coisa interessante sobre ele é o alinhamento, né? Que ele é Lothul Neutral. Então assim, ele não é nem bom, nem mal, mas ele é Lothul, que significa que ele tem um código de honra, ou um código de conduta, ou ele tem um conjunto de leis que ele segue, né? Então como ele é protetor do interior do reino, eu imagino que ele seja... ele siga a risca as leis e regras que o reino impõe para ele, né? E é interessante, por ele ser neutro, não ser bom nem mal, então é essas diretrizes que o reino... Estabelece. É, que o reino impõe, que o reino estabelece, que dita o comportamento dele. Então, por exemplo, se o rei, se o superior dele mandar ele salvar uma vila, ele vai salvar a vila. Se o superior dele mandar ele matar uma pessoa que ele sabe que é inocente, muito provavelmente ele vai tender a... Seguir as regras. Ele vai tender a obedecer as ordens, porque ele não tem esse... ele não tem esse... Ah, mas isso seria maligno, eu não vou fazer, né? Ele é neutro. O Lone também tá começando a atualizar o Instagram dele e o Twitter, e eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá depois, que com certeza vai ter mais coisas fofas como essa daqui também. A Pete trouxe uma temática também bem diferente do que a gente vê geralmente nos desafios que a gente tá participando. Que é o tema moda. Aqui a gente tem a Lady Chime Rose, eu acho que é isso que fala, será? E a Palila. A Lady Chime Rose é uma modelo famosa e esposa do prefeito da cidade de Chime City. Não, peraí, você diminuiu aqui o status da mulher, ela é famosíssima. Ah, tá. Então, fazendo a correção, a Lady Chime Rose é famosíssima e esposa do prefeito da cidade de Chime City. E a sua filha, que é a Palila, ela é um aprendiz no mundo da moda. E aqui uma coisa legal da apresentação do projeto da Pete, é que ela colocou as referências ali no cantinho dos cogumelos que ela usou como referência pra criar essas roupas e o chapéu, né? Os elementos aqui dos personagens. Eu achei essa ideia muito legal. Também ela acabou pegando a paleta de cores, né? Então, não só os elementos, por exemplo, o vestido da Palila tem uns furinhos que vem ali daquele cogumelo amarelo, mas ela também conseguiu pegar a paleta da cores, né? Ela extraiu isso ali dos cogumelos. Ficou muito legal como ela usou o chapéuzinho do cogumelo como um chapéu luxuoso mesmo, né? Ficou bem bonito. E outra coisa que eu achei legal também foram as silhuetas, né? Ficou bem certinho, assim. É, dá pra identificar bem, né? Sim. Até pela Lady Chime Rose tem uma pose bem assim de modelo mesmo, né? Ela é bem elegante. Sim. Isso ficou muito legal. Já na silhueta a gente consegue pegar um pouco disso aí. E aí, em contraste com ela, né? Com a Palila, a Palila ainda não tem esse jogo de cintura que a mãe já tem ali, de quebrar o quadril, né? Ó, jogar pra um lado, essa pose toda. Então, ela tá, né? Isso condiz com... Ela tá ainda como aprendiz nesse mundo da moda. Muito legal. Isso é uma coisa que eu acho bem legal nos desenhos da Pi, né? Que ela consegue passar... Tem o... Tem movimento, tem a postura, né? Na idade dela, eu desenhava uns personagens duros que nem parecia um boneco. Eu desenho uns personagens duros até hoje. Não que hoje eu desenhe melhor, mas é que, enfim... Só uma comparação, só uma informação. É, a gente vai deixar também o Instagram da Pi. Ela até deixou aqui no cantinho da tela, ó. Mas ela tá na descrição pra você copiar certinho e dar uma olhada lá. A Pi, ela puxa mais pra um estilo mangá e quer muito bonito o trabalho dela também. Dá uma olhadinha lá no Instagram pra você ver outros trabalhos como esse aqui. Acho que você vai gostar. É meninão gênico. Pisãozinha. Dirigível espacial. Esse é o Rick. É um cogumelo camponês da espécie Flyagary. Treina bastante pra ser um guarda real e espera uma grande aventura. O Rick, ele é bem legal porque ele me passa confiança. Ele parece que é alguém que... com quem você pode contar. E olha só que legal. A mão... Ele desenhou a mão. Achei que ficou bem certinho, né? Ficou bem bonitinho. Ficou bonitinho. Fechadinho e tal. Já a Bleu é uma cogubióloga da espécie Bleu It. Ela trabalha na biblioteca dos pais e ela adora passar o tempo lendo. Eu sinto que ela é uma pessoa bastante gentil, né? Acho que... uma pessoa educada, calma e paciente, né? É. E é legal que o jeito como ela segura o livro assim, bem abraçadinho, parece que ela realmente ama o que ela faz, né? Que é passar o tempo lendo. Outra coisa também é a postura, né? Ela tá mais curvadinha. Então, talvez ela não seja tão confiante tipo o Rick. Pode ser. É. É mesmo. Ela já é mais curvadinha, mais... como é? Mais pra dentro. Tímida, tímida. Mais tímida. É. Até as cores, né? Até as cores dela remetem a uma coisa assim mais calma. Tem um azul, um roxinho mais clarinho. Agora esse aqui, ele é o espertão. Olha só a sobrancelha dele assim, né? A Kiara e tal. Esse aí, eu acho que ele é o oposto do Rick. Porque o Rick, ele parece ser... Ah, eu falo bobão, mas não é que ele é bobão. É que ele parece ser bastante confiável mesmo, assim, sabe? Com sorriso e tal. É. E esse aqui não. Esse aqui, ele já... Acho que ele já gosta de tirar vantagem. É, já é um pouco mais maligno, né? O Digo é um cogumelo mago e ele não tem uma espécie determinada. Ele trabalha na loja dos pais e adora preparar poções e magias pra ajudar os outros. Um pouquinho diferente ali do que a gente tava pensando, né? Que ele, por essa expressão que ele fez no personagem, parecia uma coisa assim mais maliciosa, né? Sim, sim. Então, em contraste com a descrição que ele trouxe. Mas ainda não confinei. Eu também não confio, não. O Dirigível Espacial montou um videozinho mostrando esses personagens e um pouco do universo deles. Tá aqui bem no cantinho da tela. Eu vou deixar o link do vídeo dele na descrição, que foi a rede social que ele deixou pra gente conferir um pouco mais o trabalho. Aí lá você vai conseguir ver algumas outras coisinhas sobre esse universo que ele criou. Tá muito legal. O Pato, ele trouxe quatro personagens pra gente. O legal que acompanhei no trabalho do Pato foi que ele tava postando no servidor e perguntando no canal de feedback se tava legal ou o que ele poderia mudar pra chegar no resultado que ele queria no trabalho dele. E aí ele foi progredindo no desafio, mesmo só começando bem depois de uns dias. Acho que alguém aí se empolgou. Esse primeiro aqui é o Jorge. E ele é um minerador rato. Ou, um minerador nato. Antes da criação dos congus, a principal mão de obra eram os próprios ratos. Porém, ainda assim ajudam na caverna. Estão cada vez mais à procura de materiais brilhantes. É impossível dizer que não amam isso. Tô vendo a carinha de empolgação dele ali. O que seria isso na mão dele? Tem uma cor diferente, né? Mas não é luva. Acho que é o tipo da espécie dele mesmo, né? Eu interpretei como uma luva, porque tem até um logo aqui, ó, de cogumelo. É. É que tinha... Como tem as pontas afiadas, também é mais adaptada pro tipo de rato, né? Eles têm unhas assim, então a luva vai se moldar ali no formato da unha dele. Sim, bem interessante a silhueta, né? A silhueta. E ele trabalhou bastante nisso aqui, nessa pose, na força, pra parecer que o personagem tá fazendo força mesmo pra puxar esse... É um vagão? Como é o nome? É um carro. Um carrinho, né? Esse carrinho. Então era uma das coisas, né? Ele parecer que tá puxando mesmo. Então o padre tava trabalhando bastante disso, como eu disse antes, né? Da parte de feedback lá no servidor. O Hulk é um dos alquimistas do clã Halmykisto. O interessante é que esse clã foi o responsável por criar uma solução mágica que dá vida a cogumelos. Ou transforma ele em objetos grandes, né? Só que é engraçado, porque eles não estavam procurando essa solução. É, eles descobriram por acaso. É tipo... Foi meio que um acidente. Sim, é tipo o elemento X das meninas superpoderosas. Só que nesse caso, o elemento X eram cogumelos. Muito bom. É legal que ele colocou o cenário, né? Então ele colocou o fundo borrado ali, colocou as prateleiras com várias poçõezinhas e tal. É, ajuda a apresentar bem, né? O personagem. A silhoeira ficou muito legal ali, ó. Você consegue identificar claramente que é um ratinho. Ficou muito legal também. E o pato tem um trabalho, um estilo legal. Eu consigo reconhecer na maioria dos trabalhos que é o desenho do pato mesmo sem olhar, assim. A roupa ficou bem bonita também. Também. Uma das coisas que eu mais curti nisso tudo foi essa ideia dos nomes dos cogumelos que ele colocou. O G pra identificar que esse é um tipo glowing, que são esses brilhantes. E ele é um tipo de cogum pequeno, atencioso e bastante empenhado. Esse é um C310. O C é de champignon, que é um tipo de cogumelo. É bem legal a ideia. E um dia eu espero adotar esse tipo de estrutura, né? De C e uma numeração pra algum personagem meu no futuro. Eu achei muito legal. O bacana é que, apesar do tamanho, né? Eles foram criados pra atividades mais delicadas, né? E ele quis representar isso aqui, ó. O personagem dele é uma das dúvidas lá no feedback. Ele queria fazer um personagem grandão, mas que mostrasse esse lado delicado dele. Então, por isso que ele tá com essas ferramentas pequenininhas. E ele tem essas mãos tão grandes aí, né? No contraste. E ali ele tá usando uma ave como lanterna? Agora é que tu falou isso aí. Eu não tinha pensado muito bem, mas realmente é um bichinho como lanterna enquanto ele tá vendo ali, ó, o trabalho dele. Jogou aqui, ó, pra cima, tipo aqueles capacetes de... Como é? Minerador? Será que é minerador? Muito legal, muito legal essa ideia. Eu não peguei essa ideia antes. Bom, o Pato também tem Instagram e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. A Kai também pegou a missão bem nos últimos dias, mas ela marcou presença lindamente também. Eu tava notando que a Kai também tem uma line bem trabalhada e que traz todo o charme pra coisa toda. O Garden, ele é líder da gangue X-Kogu e como a Kailene já deixou o aviso aqui que ela é ruim com nomes, vamos deixar passar, galera. Ignora, eu não posso falar nada porque na minha parte da missão as pessoas me ajudaram, então... Aí a gente não sabe muito sobre ele. Uma coisa que a gente sabe é que ele é bastante forte. E deve ser mesmo, pelas características que ele mostra aqui. O tamanho dessa mão? Ele parece que tá tipo um ramo, né? Pronto pra guerra o negócio mesmo. Então olha esses detalhes ali. Bem que ela falou que ia invadir o reino do Boletos, que é o meu Kogu Rei, com esse personagem aqui. O cajado que ele usa também não é qualquer coisa, hein? Olha só como ele tem uma parte flutuante. É legal isso que ela colocou... Os rasgos que ela colocou nas coisas porque fica bem bacana na silhueta. É, isso traz um toque bem legal também. E mostra que ele é bem da guerra mesmo, né? Então isso aí deve tá meio desgastado já pelas batalhas que ele teve. A capa que ele usa, toda desgrenhada ali, furada, será que é parte de... É da referência de cogumelos que ela usou? Acho que sim. Porque tem uns cogumelos que tem vários furinhos ali. Ela aproveitou, né, pra jogar no design dela. O que combina, né, com o tipo de personagem que ela fez. A Kai também tem um Instagram e vai tá na descrição pra você conhecer um pouco mais do trabalho dela também. O Flux trouxe três personagens e eu já gostei muito da apresentação. Tem uns detalhes aqui que... Acabam me chamando mais atenção nesse tipo de apresentação que ele fez. Então aqui nas caixinhas, onde tem uma descrição, né, do personagem, tem esses cogumelos aqui como silhueta. E a parte da paleta de cores que ele separou, ele também trouxe, né, um formato meio que de cogumelo. Acho que isso trouxe todo um charme pra apresentação que ele fez. O Enersis Erlub pertence a um grupo chamado Arcadia. Ele é um espadachim que viaja pelo mundo tentando aprimorar suas habilidades. O legal é que ele ser um aventureiro, né, faz parte do negócio da família. É tipo uma profissão, pra eles, é tipo uma profissão passada de pai pra filho. É bacana, né? Sim. Outra coisa que eu achei legal nisso foi que eu não sabia muito do desenho do Flux. Eu não tinha reparado ainda como era o trabalho dele. Eu achei muito legal aqui pelo desafio por saber a linha que ele segue. Também gostei muito das descrições, né, do trabalho que ele fez. E eu já imagino que se um dia a gente jogar RPG junto, vai ser muito legal. Eu tinha falado os detalhes desses cogumelos aqui, aí você vê que eles se repetem, né? Então ele fez um trabalho aqui de repetição que é muito legal pra gente identificar que isso faz parte do mesmo universo, do mesmo tipo de mundo. Então aqui ele trouxe os cogumelos nas caixinhas, aqui tem na paleta de cores, só que olha os detalhes nas armaduras dele, ó. A gente consegue reconhecer. As cores da roupa dele são predominantemente roxas, né? Que remete à nobreza. Que a gente já comentou antes, né? E o olhar dele? O olhar dele é meio presunçoso, não sei. Acho que dá a impressão que ele é acostumado a ter tudo que ele quer, assim, sabe? Sim, bem legal. Ele é bom, ele é muito bom na espada, né? E ele passa a sensação de que... Ele não é uma pessoa humilde, uma pessoa, ah, você é bom na espada, hein? Hein, o Enésis? Aí ele fala assim, só nada. Que isso? Ele não parece ser esse tipo de pessoa. Ele parece que ele é bom, ele sabe que ele é bom, e ele faz questão de mostrar que ele é bom. Essa é a impressão que me passa. Derbeth Magnus é um mago e ele faz parte também, né? Do grupo do Enésis. E enquanto o Enésis vaga pelo mundo tentando aprimorar suas habilidades com a espada, o Derbeth, ele busca se aprofundar na sua pesquisa, né? Sobre magia. Isso é bem interessante. A sensação que eu tive dele é que eu não acho que ele seja um mago ruim, mas eu tenho a sensação de que ele é meio desleixado, assim. Ele é mesmo, olha lá o solzinho na cara dele, ó. Tem umas gotinhas, olha. Meio destrambelhado, meio atrapalhado. O Leigh Gremann, ele é um lanceiro, e o cara, ele é tão incrível que ele criou a própria lança dele com magia, baseado numa pesquisa que ele roubou de um mago. Olha aí, ele podia, ele tem talento, acho que ele podia ser um mago lanceiro. Ele é o terceiro componente do grupo Arcadia, né? Ele foi encontrado pelos outros dois quando ele tava sendo atacado por ladrões. E ele é bem legal, ele é bem interessante. Eu tenho a sensação de que ele é mais... Pelo olhar dele, ele é mais inseguro do que os outros. Ou até mais distante. Pra mim, eu tive a sensação, assim, de distância, sabe? Eu tô aqui, mas, sabe, tô em outro mundo. Sim. Agora, uma coisa que ele tem asas, mas ele não voa, só plana. E olha só que legal, né? Como ficou a silhueta também. É, dá pra reconhecer todos os elementos. E aqui, o grupo tá em uma imagem só, que foi uma ideia muito legal que ele teve de colocar todo mundo junto. O Kai fez o personagem dele inspirado no cogumelo do tipo Amanita Moscária. E é interessante que ele começou ali a criação dele no papel, e depois ele transformou pro digital. É muito legal, e eu fiquei curiosa pra saber que tipo de... com que tipo de material ele fez aquela pintura ali, porque me lembrou um lápis aquarelável, algum tipo de aquarela aí que ele usou. Mas eu não sei se é isso, depois diz pra gente, Kai. O Manny é um alquimista muito inteligente, apesar de parecer ingênuo. Isso é bem legal, porque realmente, olhando pra ele, você tem essa sensação, né? Parece todo fofinho. E ele tá lá, sempre com a bolsa dele cheia de poções. Ah, não esquece que ele também tem um besouro de estimação. Eu gosto muito do estilo do Kai, porque ele sempre traz um toque fofinho no desenho dele. Sim, parece aquelas ilustrações de livros infantis e tal. Funciona muito bem, aliás. Então ele tem uma pegada assim mais fofa mesmo, né? Tanto pelos formatos aqui, um personagem todo redondinho, como as cores, né? Que é umas cores puxando um pouco mais pro pastel. Agora a gente vai pra aquela parte da trilogia que eu falei pra vocês na minha parte da missão. É o desenho do disco. E a gente já começa aqui com o Kogumaki, que é mais uma daquelas tentativas que eles têm de tentar ser gentis. O primeiro é um Kogumaki, um fungo que nasce nos chats do servidor aprendiz. Inclusive, ele virou um emoji lá no nosso servidor. E esse vamos lá que vocês ouviram aí no início do vídeo foi o disco que fez com o áudio que eu costumo mandar no servidor algumas vezes quando eu tô gravando. Então eu pego um pouquinho dos erros de gravação, jogo lá no servidor. Aí ele pegou e ele fez esse vamos lá que é como que fosse o Kogumaki falando. As próximas imagens que o disco fez é de cenários. O disco manda bem em algumas áreas da arte, que é cenários, ele faz personagens também e ele conta boas histórias. E também traz um pouquinho de nomes que eu acho bem interessantes personagens. inclusive foi o disco que deu o nome da Valerian Harley que é uma das minhas personagens para a missão Kogus. Muitas das imagens do disco eu vou passar rapidinho porque tem muita informação. Eu só selecionei algumas delas para a gente comentar porque tem bastante coisa mesmo. Então como o vídeo vai ficar aí mais ou menos em uma hora a gente vai passar rapidinho, mas depois vocês vão poder ler cada uma das coisinhas de cada um dos participantes ou no servidor ou no site se der tempo de eu colocar até lá. O primeiro personagem dele é o Hugo, um caçador de recompensas. Esse cara é brabo porque imagina só, um dia na vida dele ele saiu para caçar cogumelo e voltou com duas cabeças de dragão. E também não é para menos, o Hugo cresceu desenvolvendo habilidades com armas de fogo junto com seus pais lá na Vila Farinha. e ao completar 20 anos ele começou a carreira dele de caçador de recompensas. Desde então ele viaja do subsolo à superfície em busca de objetivos sempre carregado e bem preparado para qualquer desafio que possa vir a aparecer. A próxima é a Lumila e ela é uma parente distante do Hugo, o caçador de recompensas. E ela é uma jovenzinha de 16 anos. Mas, apesar de jovem, ela já sabe o que ela quer porque um objetivo dela é fazer parte de uma orquestra tocando sua flauta de cogumelo. Olha só, então a Mavinha já sabe o que quer. Fora isso, ela já tem planos de se casar. Esses jovens estão cada vez mais rápidos, né? É, e é casar com o Alex, que é um suzer e parece que é o único que aceita ela como ela realmente é. Ela sofre preconceito das pessoas porque ela tem olhos na cabeça que brilham. Então, como ela vem de uma família bastante diferente das demais, ela causa um pouquinho de estranheza nas pessoas. o Alex é um suzer e me parece que um suzer é uma raça que o disco criou porque uma vez em uma live ele estava mostrando uma personagem dele que é uma suzer e ela tem uns orelhões, umas coisas assim. Então, é interessante ver aqui que ele trouxe um pouquinho dessa raça que ele criou para a missão Cogus. Agora, para variar um pouquinho, eu trouxe algumas criaturas para a gente ver. Então, eu vou mostrar agora um cogumelo monstruoso, mutante, luminoso, gigante, de quatro patas, as cavernas bizarras sem nome. Então, é mais ou menos essa linha aqui que o disco segue. Eu gosto bastante dos nomes que ele dá e também um pouco das descrições, das histórias que ele conta. E olha só esse bicho como é doido, né? A descrição diz que ele é inofensivo e ele foi criado artificialmente só para iluminar os caminhos escuros do subsolo. Para que esse exagero aqui, né? Para que esse aparato todo? Mas parece que não deu muito certo essa ideia de usar monstros assim para iluminar cavernas. Então, eles acabaram sendo deixados de lado, mas de alguma forma eles continuaram se reproduzindo, mesmo que muito pouco. O último que eu selecionei aqui para a gente dar uma olhada é o dragão neon. Ele é uma criatura que sobrevoa junto com os morcegos nas cavernas luminescentes, que é um dos cenários até que vocês podem pausar o vídeo depois e dar uma lejinha sobre o que são essas cavernas luminescentes. Alguns fungos brilhantes geralmente nascem no corpo dele, né? Tem vários pontinhos aqui que seriam esses fungos, eu imagino. E ficou muito bacana, né? E olha só, ele pode viver até 156 anos. O único problema é que parece que ele é meio ameaçado, né? Porque ele é bastante valioso, então, olha, ele atrai a atenção dos caçadores, mano. Inclusive do Hugo, né? Se ele já bateu dois dragões aí, esse daí também é a mira, o alvo. Eu também gostei muito da parte artística aqui, né? A resolução que ele fez de alguns desenhos. Então, tem uma textura que ele colocou no dragão, eu achei bem legal essa estética. E aí, eu vou deixar passando aqui na tela os outros personagens pra vocês conseguirem pausar o vídeo e dar uma olhadinha na descrição que é muito interessante mesmo o trabalho do disco. E eu acho que temos uma missão com o Gus Pronto. Depois de muitas horas gravando, o que você achou? Achei muito legal, o pessoal criou coisas bem bacanas e são muito criativos, eu gostei. Então, obrigada a todo mundo que participou. Lembrando que tem o Instagram de todo mundo na descrição, esses desenhos vão estar lá no servidor. Quando eu conseguir, vai estar no site também e eu acho que é isso. Obrigado, gente. Até a próxima. Fui. Fui linda. Fui. 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 Fui.